Em reunião ordinária da Câmara do Recife, o vereador Marco Aurélio Filho falou sobre os esforços para a erradicação do trabalho infantil. O parlamentar destacou uma emenda de autoria dele ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovado pela Casa. Nós acrescentamos o seguinte, o inciso dizia o seguinte, elaborar projeto edital para oferecer prioridade nos estágios citados para os estudantes de baixa renda e com deficiência ou doenças raras. E nós acrescentamos, oferecer prioridade nos estágios citados para os estudantes de baixa renda e para os adolescentes atendidos pelo programa de erradicação do trabalho infantil PET. As consequências do trabalho infantil, senhores vereadores, são diversas e aqui eu preciso destacar, não pode ser diferente, o baixo rendimento escolar e muitas vezes o abandono da sala de aula. E para vocês terem ideia, no último censo do IBGE em 2019, foi aí localizado, vamos dizer, quase 2 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. É um número alto, 66% desses meninos negros. E ainda existe a subnotificação, porque tem casos que o Conselho de Tutelar não consegue identificar, tem casos que não são denunciados. Então é um assunto sério. São 2 milhões de crianças e adolescentes em situação de completa vulnerabilidade. E eu diria até, total tolimento de oportunidade de vencer na vida. Então essa Câmara, mais uma vez, está sendo vanguardista, está partindo na frente. Nós temos que potencializar os nossos esforços para acelerar a erradicação do trabalho infantil. E a partir desta emenda que foi aprovada ontem, nós iremos ter a oportunidade única na história, nesta Casa Legislativa, de poder, neste programa de erradicação do trabalho infantil da Prefeitura da cidade do Recife, fazer um trabalho conjunto, onde estes jovens poderão estagiar nesta Casa Legislativa. Estaremos dando a oportunidade de mostrar a elas que é possível ter um caminho.